440, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi à marcha para Jesus deste ano. Os principais políticos que compareceram ao evento foram o governador Tarcísio de Freitas, o senador Marcos Pontes e, representando o PT, a deputada federal Benedita da Silva. Bolsonaro foi ao litoral norte de São Paulo, na cidade de Maresias, junto com seu assessor Fábio Weingarten. O local foi atingido por fortes chuvas em fevereiro deste ano e o líder da oposição aproveitou para elogiar o trabalho do governador e ex-ministro da infraestrutura. Na ocasião, Tarcísio, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto e o presidente Lula se reuniram para apoiar e demonstrar a cooperação entre os governos federal, estadual e municipal.